Bom dia, nação! Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry X, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal pela primeira vez e pudendo ajudar a trazer conteúdos diários para vocês de pré-jogo, pós-jogo e análise completa dos comentaristas e negociações no Mengão, deixe aquele like e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Galera, vamos reagir aqui um corte que eu preparei para você e do gremista Chico Garcia. Então, estará aqui na descrição desse vídeo o primeiro link, o canal oficial de Chico Garcia aqui no YouTube. Vamos direto aqui para o vídeo. Pengo amassa o Grêmio que escapa de uma goleada histórica em Porto Alegre. O rubro-negro encaminha sua vaga para a final da Copa do Brasil. Ainda tem o jogo da volta, mas o Grêmio cometeu muitos erros. E o Felipe Luiz, ele mesmo, foi a diferença no jogo. Vamos falar de tudo o que envolveu a partida? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O elenco do Flamengo, ele começa quando, antes do jogo, o Jorge Sampaoli havia perdido o selecionável Ayrton Lucas, jogador de seleção brasileira, talvez um dos melhores do Flamengo no ano. E aí entra o Felipe Luiz, jogador que a gente conhece, já veterano e que não tem mais o mesmo ímpeto. Ele foi a diferença no jogo, porque acabou surpreendendo, desencaixando e sendo mais uma figura no meio campo onde o Flamengo deitou. Onde já teria mais jogadores do que apenas os dois volantes do Grêmio, o Vijaçante e o Carbagio. Porque os demais são meias de chegada, que fazem recomposições e tudo mais, mas não tem a mesma pegada e acabam correndo atrás dos meias do Flamengo. Mas o Felipe Luiz não foi um lateral, ele foi um meio campista. Ele atuou por dentro e conseguiu ditar o ritmo do jogo juntamente de outros grandes jogadores. O Thiago Maia fez um partidaço, achei estranho quando o Sampaoli não escala o Alan, contratado, junto ao Atlético Mineiro, começa no banco de reservas. Ou seja, não tem o Gerson. E aí ele abre o meio campo com o Thiago Maia e o Vitor Hugo. Pensei, poxa, que time aberto, né? Não tem um jogador mais posicionado ali, porque o Alan faz essa função um pouco mais recuada de troca de passes e também um exímio jogador muito técnico. Mas ele opta por isso e o quarteto, que a gente conhece muito bem com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo, com muita qualidade do meio pra frente, mas em alguns momentos da temporada, vulnerável defensivamente. Pensei, bom, o Grêmio tá com o seu time titular, recuperou o Soares e o Vijaçante, tá com 50 mil torcedores dentro da arena. O Renato dá a informação antes da bola rolar de que o Soares fica até dezembro. O Grêmio encerrou essa novela mexicana, o Soares vai ser um jogador que vai continuar conosco até o fim do ano. E aí, depois eles vão discutir o que vai acontecer, né? Por conta do assédio do Inter Miami, mas o Soares vai continuar. E aí você pensa, poxa, isso mexeu evidentemente com todo o ambiente do estádio, do pré-jogo, de que o Grêmio poderia fazer um bom enfrentamento. Como fez no Rio de Janeiro, naquele 3x0, que foi um resultado meio maluco, porque o Grêmio criou muitas oportunidades, assim como o Flamengo. Mas, enfim, jogando em casa, num jogo de mata-mata, o Grêmio tinha essa chance. O Grêmio marcou alto, começou a marcar pressão, teve uma pegada muito boa nos primeiros minutos. E isso gerou um desconforto no Flamengo. O Flamengo tava com dificuldade pra se encontrar no jogo. A partir dos 15, 20 minutos, o Flamengo entrou no jogo. E não saiu mais. E ali o Grêmio se perdeu completamente. O Flamengo, quando bota a bola no chão, ele manda exatamente pela capacidade técnica dos seus atletas. E o Grêmio, que também não sabe jogar muito sem a bola, o Grêmio joga mais com a bola, pela característica dos seus atletas, ficou correndo atrás do Flamengo. E aí você se desgasta mais, você fica desencaixando a tua marcação o tempo inteiro, porque o Flamengo vai trocando passes até encontrar um momento de espaço entre os setores. E o Grêmio deu muita brecha, o Grêmio cometeu muitos erros. Erros de passe, inclusive, erros bobos. E tem uma grande chance, quando tá 0x0, numa saída de bola errada do Matheus Cunha, em que a bola cai no pé do Vigia Sante. E ele opta por finalizar. E aí o Matheus Cunha faz uma baita defesa. Sobra pro Luizito, que tenta encobrir o goleiro. O Luizito, enquanto teve perna, tentou encobrir o goleiro do meio do campo e, por detalhe, não faz um golaço. Dá um voleio num lançamento do João Pedro, em que ele pega de primeira e a bola sai um pouco mais forte. Tem esse lance por cobertura aí, num erro do Vigia Sante, porque se ele toca de lado pro Soares, o Grêmio fatalmente faria o gol. O Grêmio erra mais uma vez. Isso tem sido uma tônica da temporada. Muitos gols. Com a possibilidade de fazer gols e o Grêmio acaba desperdiçando. E depois, cometeu erros defensivos. Com trocas, com erro de passe, de sair jogando e entregar a bola pro Flamengo. O Grêmio tava muito assustado também pela marcação do Flamengo. Então, o Grêmio pegava essa bola e errava muito esse passe na construção. Carbajo fez um jogo horroroso. Não conseguia acertar uma. O Reinaldo acaba entregando a bola no pé do Wesley, que antecipa, na verdade. E dali sai o primeiro gol do Flamengo. Num contra-ataque, em que você deixar o Bruno Henrique e o Gabigol no contra-ataque é covardia. Eles se entendem muito bem. E ali, com três zagueiros, você não pode dar esse mole, né? Porque aí o Kahneman sai, a cata de um. O Bruno Vini e o Bruno Alves ficam com... Eles estão cercando o Gabigol. O Bruno Henrique ataca o espaço nas costas do João Pedro sozinho. O Bruno Vini sai no Bruno Henrique. O Bruno Henrique toca pro Gabigol. O Gabigol tá já sozinho na frente do grano pra fazer o gol. Zero ainda no primeiro tempo por conta de um pênalti. Da mesma forma, tá? Dava desespero ver, como torcedor, que o Flamengo trocava passes, trocava de posição e o Grêmio ficava correndo, que nem uma barata tonta atrás dos caras, enquanto eles iam encontrando espaços na defesa do Grêmio. E dessa forma, a bola chega até o Everton Ribeiro, que vai dar um toquinho. O Bruno Alves chega com o bração aberto. Pênalti com o Klaus marca. Indiscutível. O Gabigol vai lá e o grano defende. Ali o Grêmio voltava pro jogo. Porque ali a vaga já teria sido perdida, como já está, no primeiro tempo, naquele pênalti do Gabigol. E o Gabigol dificilmente errava a pênalti. Ele até tá com um retrospecto ruim recente. Mas o Grêmio foi muito bem, porque ele espera o Gabigol até o último instante. E aí ele não consegue força pra deslocar o goleiro. E aí o Grêmio faz a defesa. Poxa, ali o Grêmio poderia voltar pro jogo, buscar um empate, uma virada, sei lá. Mas enfrenta muitas dificuldades. Porque o Flamengo, cara, o tempo inteiro, trocando passes, com a bola no chão. Vitor Hugo jogando muito. O Arrascaeta até nem foi o jogo brilho do Arrascaeta. Mas ele distribui o jogo. Acho que o Everton Ribeiro até jogou melhor. O Thiago Maia ali muito bem na contenção. Fabrício Bruno jogou um absurdo. Assim, o Soares ficou sempre preso. Ou no Fabrício Bruno. Ou no Léo Pereira. Ou nos dois, inclusive. Ele tinha sempre muita dificuldade ali pra poder. Porque a bola já chegava. O Grêmio não construía, não chegava com muita gente ao ataque. Algumas vezes isso até aconteceu. Mas aí o Flamengo se defendeu muito bem. O Matheus Cunha não tem defesa. A não ser essa que eu falei no erro de saída de bola do Vigia Sante. De resto, o Grêmio tentava chegar. Mas a defesa do Flamengo sempre muito bem posicionada. O Flamengo, que normalmente deixa espaços, deixou menos dessa vez. E o Grêmio também não teve a capacidade de atacar um pouco mais em conjunto, compactado. Pra oferecer ao Soares, pelo menos, uma parceria. Em vários momentos ele ficava sozinho, disputando com os zagueiros. E a bola sobrava, batia e voltava. Ele saindo da área, como é da sua característica, buscando o jogo, essa construção, facilitava um pouco. Mas nem sempre ele conseguia. Claro que no segundo tempo tudo muda. Antes ainda do intervalo, o Renato faz uma alteração, porque tá perdendo o jogo. Já tinha tomado o pênalti e aí poderia ter sido 2x0. No ufa, no sufoco, ali o Grano defende. Mas ele entende que precisa abrir mão de um defensor pra tentar agredir um pouco mais o Flamengo. Criar mais problemas pro Flamengo do que simplesmente ficar correndo atrás da bola. E aí eu acho que ele faz uma escolha acertada. Embora eu, assim, ache que o Grêmio tenha um sistema consolidado de 3 zagueiros. E ali você acaba ficando mais exposto. É inegável que você precisa, num confronto eliminatório, tá perdendo em casa, buscar o resultado. Aí você tem que buscar o diferente. Então eu não vou condenar o Renato por essa escolha, não. E o Ferreirinha entrou bem, tá? O Ferreirinha entra antes do intervalo pra, obviamente, prender a bola pelo lado do campo. Fazer suas jogadas individuais. E acho que ele foi um jogador super importante no jogo. Porque o Grêmio, quando tem algum protagonismo no ataque, é através dos pés do Ferreira. Vem o segundo tempo e com 14 minutos o Kahneman é expulso. Ele já toma um cartão amarelo por deixar o braço no rosto do Gabigol. E depois dá uma pegada com o cartão amarelo. Ele já tava fora do jogo de volta. Já tava fora. Aí ele tá pendurado no jogo. Ele já tá suspenso pro jogo da volta. Tá pendurado no jogo com o amarelo. E dá um carrinho daquele jeito, não é, Everton Ribeiro? Aí fica difícil, né? Acaba sendo expulso, deixando o time na mão. O Grêmio ali, naquele momento, tinha só dois zagueiros. E aí o Renato tem que sacrificar o Cristaldo pra colocar o Gustavo Martins, mais um zagueiro. E é óbvio, né? Se já tava difícil, ali o Grêmio ficou com 10 jogadores contra 11 do Flamengo que estavam. O Flamengo trocou mais de 600 passes no jogo. Com uma precisão de passes absurda. O Flamengo fez um jogo espetacular. Maravilhoso. Assim, tecnicamente, coletivamente, de aproximação. Acho que tudo que o Sampaoli idealizou na vida dele, deu certo nesse jogo. O Sampaoli simplesmente conseguiu colocar nesse jogo contra o Grêmio tudo que ele imagina sobre futebol. Pra muitos foi a melhor atuação do Flamengo na temporada e especialmente sob o comando do Sampaoli. Tem a expulsão do Kahneman, mas o Renato vai pra entrevista e o que ele faz? Ele reconhece, cara. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Flamengo foi superior. E aí, no segundo gol, Felipe Luiz por dentro de novo, encontra um passe pro Arrascaeta, que faz um chutamento, um chute cruzado, um cruzamento com o chute, sei lá o quê. O Gabigol só olha a bola passar na frente dele e ela morre no fundo da rede. O Wesley fez um partidaço lateral direito. O Felipe Luiz jogando por dentro. O que eu vou falar? O Flamengo foi muito superior. O Pedro... Aí o seguinte. Aí depois, o Grêmio faz algumas outras trocas. Entra o Natan, entra o Zinho, que é um menino de velocidade, que estava até fora dos planos, mas acabou voltando porque o Grêmio está com dificuldade de elenco. É um menino da base. E o Flamengo coloca em campo o Alan, o Cebolinha e o Pedro. É complicado. É complicado. O Pedro teve umas duas ou três oportunidades pra fazer mais um gol. Uma delas na frente do Grêmio, ele chuta errado. O Everton Ribeiro tem uma finalização depois, que o Grêmio acaba pegando. O Grêmio até evitou o pior. Acho que evitou o pior. O Flamengo teve mais volume depois. E aí, cara, era aquela coisa de ataque contra a defesa. O Grêmio tentou dar algumas escapadas com o Ferreirinho. O Vijaçante, acho que jogou aquilo que pôde, sozinho ali no meio-campo. Porque o Carbagio teve uma noite terrível. O Cristaldo saiu cedo do jogo. Então, assim, o Grêmio não conseguiu encaixar o seu jogo. E, por outro lado, o Flamengo fez a sua melhor atuação da temporada. O que poderia dar? Três ou quatro ao natural. Esse era o placar verdadeiro do jogo. Diferentemente do que eu falei aqui na partida no Maracanã, em que o 3x0 para o Flamengo foram de um jogo muito efetivo do Flamengo, porque o Grêmio criou chances para empatar o jogo, até vencer o jogo em determinado momento. Dessa vez, não. Dessa vez, não. O Flamengo jogou para vencer, para golear. E o Grêmio escapou de uma goleada histórica. Porque se o Gabigol faz aquele segundo gol de pênalti ali no primeiro tempo, eu não sei o que poderia ter acontecido. A tendência, enfim, era possivelmente um novo 5x0. Felizmente, isso não aconteceu. Não pela vaga, pela humilhação mesmo. Pelo ambiente que foi criado, pelo Flamengo ter superioridade sobre esse Grêmio nos últimos anos. O Grêmio não consegue vencer isso. É uma dificuldade. Tranquila, soberana e o Flamengo leva vantagem para o Maracanã daqui a três semanas. Sim, é por isso que eu brinquei com versos maravilhosos de Chico Buarque, dizendo que era do Roda Viva, né? Bem uma época complicada aqui para o Brasil. E por quê? Porque realmente foram 10, 15 minutos bons, muito bons até, do Grêmio. E que dava a impressão de que ele abafaria o Flamengo na base, aumentindo a força, empurraria o seu rival para o próprio campo, para evitar que o Flamengo crescesse. Nós vimos as duas oportunidades do Grêmio. Numa delas, a primeira, eu nem diria que foi um gol perdido pelo Soares, na verdade, mas uma tentativa de fazer um gol maravilhoso. Talvez pudesse dizer que foi uma oportunidade desperdiçada, aquele na sequência com o Vila Sante, e que teve a participação, de novo, do Soares. A propósito do Soares, apareceu, se entregou, como sempre, é um jogador diferenciado, mas não foi bem, não. Errou muitos passes. Ok, erra quem tenta. Mas ele errou em demasia e acabou sentindo também, depois, o peso da atuação do Flamengo. O Flamengo, depois de 15, 16 minutos, como eu disse no meu pitaco inicial, se assentou, passou a dominar o jogo. O meio campo, o Thiago Maia, o Vitor Hugo, deixaram, deram conta do recado, anularam os jogadores de meio do Grêmio, com isso, o quarteto pôde soltar-se. Bruno Henrique não fez uma partida brilhante, mas participou do gol, aliás, um passe preciso para o Gabigol. Impediu também descidas do João Pedro, que era uma das alternativas do Renato para a partida. O Renato, que começou com três zagueiros e antes do intervalo, já viu que a coisa estava complicada, tirou o Bruno, o Vini, que já tinha até cartão, colocou o Ferreirinha na tentativa até de tornar o time mais leve do meio de campo para a frente. Não deu certo. O Ferreirinha tentou, teve alguns bons dribles, mas, sobretudo, no segundo tempo, o Grêmio foi engolido pelo Flamengo. A expulsão do Kahneman foi importante, claro, por ser um jogador de referência, por ser um líder e porque a situação estava já difícil. E olha, vamos aqui entre nós, dois cartões amarelos de bobeira, digo de bobeira do Kahneman. A arbitragem foi corretíssima ao aplicar os cartões e, consequentemente, os amarelos e o vermelho. É que, daí para frente, acabou o Grêmio, né? Foi um Flamengo que dominou, fez o segundo gol, poderia ter feito o terceiro, poderia já no intervalo ter saído com a vantagem de dois gols, não tivesse perdido a oportunidade o Gabigol. Ou seja, e depois posso falar, depois do Fernando, de novo, até a questão, pegando o que o Pedro Henrique tinha dito do torcedor. Bom, a gente pode, depois, com mais calma, analisar as opções que cada treinador tinha para mexer em sua equipe. Não dá para fazer uma comparação entre o que chamou o Renato para entrar, ou se que o São Paulo colocou, para manter a vantagem e, quem sabe, ampliá-la. É difícil, é difícil, para qualquer elenco. A gente pode incluir aqui Atlético, Palmeiras e demais concorrentes em todas as competições. Não dá para comparar. É muito acima, né? É muito acima o elenco do Flamengo, o melhor elenco do futebol sul-americano e hoje virou a chave, com outra postura. Essa era a dúvida. Como é que seria a concentração, mobilização dessa equipe que a gente viu de uma forma muito falha no último jogo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. O América Mineiro, em diversas oportunidades, teve muito espaço para acelerar no contra-ataque. O Flamengo não conseguia encaixar sua pressão na série de bola adversária e isso foi muito perigoso. Poderia ser uma arma hoje utilizada pelo Grêmio, mas a gente viu um Flamengo muito concentrado. Um Flamengo que defensivamente conseguiu tomar conta do meio campo, conseguiu deixar a série de bola do Grêmio muito desconfortável e com a posse de bola, muita inteligência. Acho que hoje o Sampaoli foi perfeito na estratégia que ele traçou, porque ele deu a liberdade para o quarteto lá da frente, que é muito difícil de ser parado. Joga por música, tem um entrosamento de anos com a camisa do Flamengo e são vitoriosos juntos, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Flari 8. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, já deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Quero que você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de Última Hora do Mengão. Mundo Flari 8.